Musão, 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 mulher da fuleira, gente Tu tá falando, é? É. Ô Pai Reinaldo, como é que tá? Tá tudo bom, é amantinho, né? É. Como é que você tá, Léo? Tudo bom rapaz, tu tá ocupado? Agora? Sim. Não tô muito ocupado não. Ah, eu tenho uma corrida pra tu fazer. Diga. Era pra tu vir buscar uma pessoa aqui em governador. Rapaz, é trinta quanto pra ir aí? É trinta quanto, é? É. Era pra pegar uma pessoa aqui, uma menina aqui e levar pra ir. É pra pegar quem? Não, era uma mulher, uma menina aqui pra pegar, pra levar pra ir. Qual é o nome da pessoa? É André. André? Eu não conheço essa pessoa não. Não, é a minha sobrinha, é, é pra tu pegar ela aqui e levar. Pra pegar aí, né? Sim. Aí, você, naquele dia você falou que sua casa é onde mesmo aí, perto de... Hum, tu não tá lembrado não? Não, eu lembro não. Mas rapaz... Mamãe falou, mas eu não lembro não. Mas eu não, mais ou menos assim, dá quanto? Pra tu vir aqui, pegar ela e levar pra ir. Pra... É pra ir pegar aí e trazer pra cá, né? É. Aí depois deixar de novo? Não, não, ela vai pra ir. Trinta quanto mesmo? Trinta, é? É. Aí demora mais ou menos quanto tempo? Papai, eu e aí? Sim. Daqui pra cá, eu vou gastar em torno de... Quarenta minutos. Quarenta, né? Aí, aí é trinta quanto, né? É trinta reais. Mas não, faça um preço melhor aí, faça. Dá pra ir, acho que dá pra ir vinte e cinco, eu acho. Quanto? Vinte e cinco? Hum. Mas se tu fosse trazer um negócio daí, tu cobrava vinte e cinco também, tem aí eu arrumava um negócio pra tu trazer. Era o que? Pra levar? Era um bode. Uma caixa? Ah, um bode e uma caixa. Sei. Dá pra levar. Dá? Uhum. Hum, pelos mesmos vinte e cinco, né? Dá, dá pra levar pra vinte e cinco. Hum, aí como é que tu vai fazer? Aí pega isso na casa de quem? Não, manda a mulher levar aí na tua casa. Tu faz, se eu manda deixar aqui eu levo pra... Oi? Você manda ela vim deixar aqui no mototax, aí eu levo. Amarro no bagueiro na moto e levo. Tem como levar? Tem. Hum, tu tá chegando aqui, Reinaldo? De que horas assim? Pra eu precisar, ela passar uma manhã. Cedinho, seis horas. Seis? Sim. Aí você manda a mulher me procurar hoje de noite, pra dizer tudo direitinho pra ver se ele eu pegar aí. Hum, aí como é que faz? Não, fica certo. Se a semana a mulher me procurar, ela me procura e diz que eu vou pegar lá a encomenda, aí eu pego a encomenda e vou pra ele. De cedinho. Tá certo? Hum, mas aí tu não tem como me ligar não, tá? Não. É... Tem. À noite eu ligo pra você, à noite. Mas não ligo muito tarde não, porque senão eu vou dormir. De que horas tu liga daqui a pouco? Agora sete horas, tá bom pra você assim? Hum, tá. Agora tu liga mesmo, né? É. Aí eu vou pegar o seu telefone com a mamãe, aí eu ligo pra você, viu? Pronto, assim fica combinado, assim dá certo. Fica tudo anotado, tudo confirmado. Mas tu tá sabendo quem tá falando, não sabe? Rapaz, eu não sei porque o telefone acaba não tá vendo, mas só tem assim, ele cheio de impressão. Ah, então só tem. Viu aí como é que faz? Ah, pois, pronto, então eu ligo pra você de noite. Se for você, tá tudo bem. Pronto. Tá, então eu ligo pra você, viu? Eu ligo mais tarde, uma coisinha. Que horas? Oito? Assim lá pras oito, oito e meia, que é o modo da novela. Pronto, tá certo. Doito e meia eu ligo, viu? Pronto, aí tu tá ocupado agora? Agora tô. Quer me dizer uma coisa? Diga. Tá ganhando o que tá falando, né? É. Certeza? Certeza. Pronto, é o mesmo Clodovil, né? Ai, p***. Eu colo o meu preço, hein Clodovil, pra gente ir. Claro que eu c***. Sei lá, eu sei quando é que eu cobro. Clodovil? Muzão. 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 É, porque você me faz f*** aqui, meu amigo. Ai, porque você não me respeita. É, porque você vai retirar essa onda mal do mundo comigo aqui. Certo. Tá dizendo que eu sou o quê? Certo, né Clodovil? Rapaz, eu vou deixar pra cara de bala, valeu, viu? Mas vai pra cara de Clodovil mesmo, viu? Olha só, eu sei de onde você tá ligando. Aqui tem bina. Eu sei de onde você tá ligando, viu? Você é aqui? Eu tô indo aí. Espera aí então, tu vê só. Tô. Vou sair contigo aí. Tô venhado. Muzão. 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 Alô. Alô. Quem é você? Eu sou cliente do Clodovil, chama ela aí. Fresco, seu vergonha, vai dar o c*** rápido, viado. Ah, sabe o que você tá falando? Sei. Deve ser um fresco. Faz direito, viu? Faz direito o quê? Por que você tá falando assim? Você tá querendo falar com quem? Não é nada. Ele é Clodovil. Fresco, você é um viado. Caliço. Caliço. Muzão. Diga. Ah, deixa eu botar os outros patentes aí. Não fale comigo. Você não se identifica. Fica tirando onda. Aí você quer que eu fique nem o palhaço aqui? Não, palhaço não. Tu não vai igual ao Clodovil já. Olha só. Venha só. Você tá ligando pra cá sim? Tirando onda. Brincando com a gente. A gente tá na hora de trabalho, rapaz. Aí você fica pra uma pessoa ligar pra viagem. Meu amigo, eu não tô brincando com isso. O negócio é sério. Pois diga o que você quer, pelo amor de Deus. Diga o que você quer. Hã? Diga o que você quer. Você quer o quê? Quer me dar o c***? Meu Deus, eu não quero isso. Ai, f***. Você liga pra esse c***? Aqui tem moleque, é? Não. Moleque não, rapaz. Não sei o que é isso. Eu vou dizer isso na minha cara. Vem aqui. Olha, eu não devo a ninguém. Viu? E nem fiz nada de coisa. Agora você quiser vim aqui. Se o senhor vim aqui. Mas eu vou aí. Você me dá um autógrafo? Dô, seu c***. Sua mãe. Sua irmã. E se você tiver mulher com o c***? Sua mulher. Até sai c***. Que ela c*** na minha boca sua mulher. Aí eu bosta. Fala bosta o c***, filho de uma c***. Repita isso aí. Eu repito na sua cara. Na cara do c***. Você é do cão agora. Eu venho aqui e não vou estar pra você ver só. Pai, Clodoviu. Filho de uma c***. Você acha que a minha moleque é? Alô? Alô, não. Fale baixo, viu? Fale baixo o quê, viado? Cê é vergonha. Quem é você, corno? Fale quem é. Já disse. Fale baixo. Fale baixo o quê, viado? Cê é vergonha, corno. Filho de uma c***. Filho de uma c***. Filho de uma c***. Viado. Chifrudo. Falou? Falei. Isso aí não me enganou de Clodoviu. Vai tomar no c***. Fresco, viado, cê é vergonha, filha de uma c***. Me responde uma coisa, tem que te chamar André Clodoviu, hein? Vem e dizia. Vem para minha casa, fresco. Vem e dizia. O telefone é fácil, né? É, o telefone é fácil. Ligar para as casas dos outros e não se identificarem. Você deve ser um fresco. Tá procurando machos e aqui não tem macho pra você não. Quer outra coisa, você não é. Seu... Ladrão, fresco, filha de uma c*** Aaaa mão... Música